Fala pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Jair Milton Pastor Ovelha Então pessoal, está aí uns reprodutores da raça Santa Inês Já está disponível para venda para você adquirir o seu reprodutor da raça Santa Inês Eu vou estar deixando o telefone para contato na tela do vídeo e aí embaixo também na descrição do vídeo Só você entrar em contato com o proprietário e já fechar negócio para garantir o seu reprodutor Para fazer a monta de cobertura no seu rebanho de ouvidos Então, a propriedade está aqui situada próxima em Barra do Choça, Bahia Observe para você ver pessoal, alguns reprodutores aí de excelência e qualidade Observe aí, é a calda, né? Calda é tertico, não passa do zarrete É a linha de doce, observe para você ver a linha de doce desse reprodutor Não é um reprodutor selado, né? A linha de doce é bem reta É padrão de orelha, cabeça A maçã de peito, né? Desse reprodutor, observe aí para você ver Olha a linha de doce desse reprodutor Bem feito, então não perca já a sua compra Já corre lá, já garanta o seu Liga já a proprietária e já fecha já o seu negócio Então pessoal, se você estiver gostando desse vídeo Já vai deixando aquele joinha Para nós estarmos fortalecendo o nosso trabalho E está trazendo mais conteúdo novo para você E para você que é novo no canal, se inscreva Ative o sininho de notificações para você não estar perdendo o próximo vídeo Compartilha aí, para nós estarmos divulgando essa venda aí Para aqueles pessoal que está precisando de comprar o seu reprodutor Para fazer a monta de cobertura no seu rebanho de ovinos Então é isso aí, um forte abraço Fica com o vídeo aí para você observar Para você já escolher o seu reprodutor da raça santa inês É nóis e tamo junto Fica com o vídeo Fica com o vídeo Fica com o vídeo Fica com o vídeo